Bom dia, aula de sociologia, vamos aqui para a turma, só abrir aqui a turma de sociologia, é um conteúdo único que dá para juntar as duas turmas, certo? E eu pedi para, na última aula, eu falei sobre os grupos sociais, agora, quer dizer, eu já tinha falado, já foi assunto de prova, passei para vocês e aqui é justamente sobre ética e moral. Aí eu quero que copiem isso aqui no caderno, certo? Para a gente começar a fazer as atividades, ok? Vou dar somente cinco minutos, ok? Quem já fez? Quem já fez, fica quietinho aí, que eu vou explicar, certo? Ótimo! Sinal de que está fazendo as trá bem direitinho, certo? Pronto, então, aula de sociologia, aí depois tem a outra, depois que eu explicar essa, vem a próxima. Tem a próxima ação. Já fiz, professor, eu já faço esse negócio aí, já fiz. Vou explicar. Daqui a cinco minutos eu explico para vocês. Professor, esses foram os slides, né, que você postou lá no Google? Sala de aula? Esse é o primeiro slide, eu já peguei dois. Ah, já fiz, então. Eu já postei, eu já postei, eu já postei, eu já postei isso. Aí. Diz só um minutinho que eu vou achar, viu? Cento e sessenta e minhas. Cento e sessenta. Eu vou falar de ética e moral, aqui exercício, no Google Sala de Aula. Um meia assim, né? Deixa eu achar aqui, que eu estou bem pertinho. Ações, viu? Não. Essa pára. Deixa eu aumentar ali. Pronto, então. Tá aí, Gil. Aí, deixa eu só baixar um pouquinho. Ok, também já está bem. Pronto, pode começar. Então, vamos aí, viu? Então, vamos aí, viu? E aí, é... E aí, é... Então, vamos lá. Sétimo e oitavo ano. Olha, nós sabemos que a sociologia, ela vai estudar a sociedade, as formas como a sociedade vive, as formas como elas agem, certo? Uma sociedade sempre é diferente da outra, tem uns padrões diferentes da outra, certo? E ela sempre vai ter um grau de organização para que a pessoa possa não ter caos. Quando não tem organização para a sociedade, o que tem é caos. Então, nós temos essa questão dos grupos sociais. Os grupos sociais da família, da escola, da igreja, dos vizinhos, do esporte, do lazer, né? Esporte, do lazer, da política e profissional. Então, eles têm um objetivo comum. E aqui entra a ética, certo? A ética, ela vem da palavra grego etos, que quer dizer caráter, certo? Então, a palavra ética envolve muito caráter. Ela era utilizada para representar os modos de agir da pessoa, ou seja, suas ações e comportamentos. Então, quando a pessoa vai, por exemplo, trabalhar, a pessoa tem que ter um padrão de ética, padrão de comportamento, padrão de ações. Quando a pessoa vai fazer o concurso público, que ela entra para um... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Aí, quando a pessoa faz um concurso público, ela entra para o serviço público. O serviço público também tem um código de ética. Você vai trabalhar numa empresa, ou numa multinacional. Ela também vai... Ela também vai seguir o padrão, o código de ética daquela empresa, certo? E se a pessoa não estiver de acordo com... Até os políticos, que a gente diz, quando eles vêm, o político... Ah, está na comissão de ética, está na comissão de ética, não sei o quê. Ele vai ser julgado na comissão de ética, porque toda empresa, seja ela pública ou privada, todo o trabalho, seja ele público ou privado, tem um certo grau de comportamento. As pessoas não podem estar de acordo com... As pessoas não podem estar... Aí, a pessoa não pode estar fazendo de todo jeito, agredindo todo mundo, certo? Falando o que quer, soltando fake news, falando da empresa. É para que as pessoas se achem de foto de ética, a pessoa pegar e trabalhar na empresa. Está falando dela, não sei o quê, né? Aí, tem até essa ideia desse comportamento, ok? Então, nós temos aqui sobre a origem da palavra ética. Então, numa prova, eu poderia perguntar... Qual é a origem da palavra ética aí? Pode ser caráter, pode ser ação, pode ser o quê e tal. E vocês vão lembrar que é caráter, aí é do gringo, é dos... Ela fala de ações e de comportamento das pessoas, do modo de como agir, certo? Existem os códigos de ética de toda... De toda, de toda e qualquer empresa. Aí, a moral, certo? A moral é uma variante de étos. Era a... É uma variante de étos, certo? Da palavra que a gente já pude ver, ela significa costume. Tem um errozinho aqui. A palavra ética significa costume. E pode ser aplicada a uma sociedade, certo? Então, também significa costume, certo? Mas ela vem, então, de uma derivação. Ela é aplicada a uma sociedade. O termo latino de étos é moris. E moris é de onde retiramos a palavra moral, certo? Moris é latim e étos é grego. Etos é latim e ética, certo? E moris é moral. Você não tem moral para falar dessas coisas, porque você não dá exemplo, viu? A pessoa não tem exemplo, não tem a ideia de a pessoa pegar e... A pessoa pegar e falar aquilo com moral. Ela não tem exemplo para dizer que outra pessoa não pode falar, entendeu? A ética é o comportamento individual e refletivo de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta, que deve ter aplicabilidade geral. Então, quando eu digo assim, não roube, não se roubar, não minta. Então, esse é um código de ética, viu? Que vai ser para um comportamento individual, refletido de uma pessoa, base em um código de ética. Esse código de ética só reflete. Realmente eu não posso mentir, realmente eu não posso roubar, certo? E não só do comportamento em si, mas da conduta. E essa conduta tem que ter aplicabilidade geral. Tem que ser todo mundo fazendo a mesma coisa. Imagina se todo mundo fosse ladrão, como é que seria o mundo, né? Imagina se todo mundo fosse mentiroso, como é que seria, quem falasse a vergonha seria diferente. E é chamado de ética o campo da filosofia. Então, a ética tanto está na filosofia quanto na sociologia. E vai se dedicar a entender e a refletir as ações humanas, que são as ações orais. E classificar como certo ou errado. Então, roubar é certo ou errado? É certo ou errado? Hein, João? Errado. Errado. Mentir, é certo ou errado? Errado. Errado. Errado, muito bem. Porque, no caso, se o código de ética for a Bíblia Sagrada, tanto faz uma mentira quanto um assassinato, é o mesmo pecado. Não tem pecado pequeno, é pecado grande. Sim. Se a pessoa, por exemplo, no serviço, ela agiu mal contra outra pessoa, ela feriu o código de ética, ela espancou uma pessoa, a pessoa estava estressada, aí ela foi e agiu errado com outra pessoa. Então, ela está ali, numa ação errada, certo? A ação moral dela é errada. Por exemplo, aquele homem do iFood, lá, que sofreu preconceito e racismo, o rapaz era esquizofrênico. Aí, passou até no jornal todinho, passou nas redes sociais. Aí, a atitude dele, a atitude dele é certa ou foi certa ou foi errada? É claro que foi errada. Foi errada. Ah, mas é porque ele era esquizofrênico, não sei o quê. Aí, os psicólogos disseram que ele não estava em... Professor. Ele não estava assurtado. Então, ele sabia muito bem o que era certo e o que era errado. Então, nessa classificação de atitude certas ou erradas, ou as ações morais certas ou erradas, podemos dizer que a época é uma espécie de filosofia moral, certo? Então, nós temos essa questão da... Aí, essa questão da filosofia moral, viu? Então, a ética, ela está tanto no campo da filosofia, quanto no campo da sociologia. Quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão estudar também filosofia. Aí, aqui, a gente está estudando as partes da sociologia e eles, quando vai mesclar um pouco com filosofia, a da ética e moral. Aí, vem a questão da moral. A moral é por sua vez... É para copiar isso, profissão? Do quê? Da moral. Sobre moral? É para copiar isso? Esse era para ter copiado. Faz tempo. Faz mais de duas semanas que eu mandei copiar. Está lá no curso de aula de aula. Aí, enquanto eu estou escrevendo, eu não vou copiando. Entendeu? Aí, vamos aqui, ó. No caso de amor, certo? É amoral, essa palavra com a na frente quer dizer sem moral. Moral é o costume ou o hábito de um povo, de uma sociedade. Ou seja, de determinados povos em tempos determinados. E nós sabemos que a moral, ela vai mudando constantemente, de acordo com os hábitos sociais. Eles são renovados periodicamente, de acordo com o local em que são observados. Então, por exemplo, se uma pessoa do século XVIII viesse hoje aqui, ela ressuscitasse e viesse aqui, ela ficaria horrorizada com a roupa das meninas, né? Porque no século XVIII, XIX, as roupas eram totalmente diferentes aliás. Arthur, aí, tu copia aí. Diz, Arthur. Eu vou terminar de copiar. Não cadernar, eu copio no chat. Tá bom, então. Aí, no caso, no caso da pessoa que, se ela tivesse do século XVIII, XIX, do lado para cá, para o século atual, ela ia ficar horrorizada. A roupa das pessoas, as roupas das mulheres principalmente, mudou bastante. A questão do carro, do automóvel, da telecomunicação, do celular. Imagina uma pessoa que viesse desse século e imaginasse a gente já tendo aula assim. Nas aulas era no XIX, né? Naquelas cadeiras juntinhas que sempre aparecem nos filmes. Então, nós temos aí essa questão. Os hábitos mudaram, né? As pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas têm o costume de tomar três banhos por dia. Na França, você toma um banho por dia. E olhe lá, certo? Então, nós temos lá um costume, né? Um hábito, certo? Então, esse hábito pode mudar, certo? Então, esse é moral, ok? É o hábito, o costume de um povo. Então, nós temos aí, muito bem, a esquizofrenia do rapaz, que é doença mental, que os principais sintomas consistem em alucinações e delitos. Então, olhe, nessa questão de moral e ética, certo? Vamos encerrando a história. Eu acho que não tem mais nada mais. Bem, ó. Exemplo de ética. Respeito às leis que sejam justas, certo? Procurar agir com justiça. Não se apropriar indevidamente do que é seu, certo? E não prejudicar os outros, respeitar o convívio social. Então, nos códigos de ética, tem sempre esses exemplos aqui, né? Então, nós temos essa questão de se apropriar, ou se apropriar, ou seja, roubar, procurar um juiz. É tão bonito quando a pessoa, assim, ah, uma pessoa esqueceu, perdeu uma carteira, e a outra pessoa devolveu um documento, com um documento, com um dinheiro, com tudo, né? Quando a pessoa respeita as leis, né? As leis ambientais, todas as leis que nós temos, né? A lei contra a violência contra a mulher. Então, nós temos, é, tudo, a sociedade vive com uma maravilha. E não prejudicar os outros. Tem vizinho que gosta de prejudicar os outros. Tem a coleguinha da escola que gosta de prejudicar os outros, certo? Tem gente que não sabe conviver no social. Aí, faz caso, aí, em dieta, eu não preciso, a pessoa, a turma fez uma bagunça, e uma pessoa pegar e ficar encobrindo. Mas, isso não é pra acontecer, não. Aí, se a pessoa, o diretor chega aí, quem foi, o que quer dizer, tal? E alguém vai falar, essa questão, essa questão, ela, ela, ela tem que ser, ela tem que ser, ela tem que ser, não ser, pra se ajudar, pra se amoldar as condutas da moral, certo? Então, por exemplo, a pessoa, fechou a escola, fechou a dele. Então, aí, a direita da Isa chegou lá e perguntou, quem foi que fechou? Aí, todo mundo fica quieto. Mas, uma pessoa, não, foi fulano. Então, ele, não, não prejudicou o outro. Ele, somente, agiu com justiça. Ele, ali, não prejudicou os outros, né? Que a diretoria da Assunção, turma, é um exemplo, né? Aí, a pessoa, pelo exame, aconteceu assim, assim, assim. Aí, ela, do senso de justiça, ela vai ter a punição daquele, aquele efeito, né? E vai pegar e ajudar outras pessoas a ver que tem que evitar o confuso social e não pode prejudicar os outros, tá certo? Então, nós temos aí, exemplos de ética e, e exemplos de ética e de moral, a gente sabe que é o costume. Então, partindo para o outro, aí no chat, Arthur está digitando, quem não digitou, quem não botou, quem não botou caderno em dia, já sai, viu? Vamos, então, para o próximo material, que é justamente sobre os autores, os autores, fatos sociais. Você é para copiar, professor? Então, você vai botar o título da aula de hoje, também, né? Dessa aula e das próximas, sociologia, Augusto Kahn, Emilio Ducain e Max Weber, viu? Coloque aí. Agora, isso aí é para todo mundo escrever, viu? Dois minutinhos. Então, Augusto Kahn, Emilio Ducain e Max Weber. Alguém já escutou sobre ele, já ouviu falar? Ninguém, né? Então, olha, ele existe, Augusto Kahn, ele era o ministro do Ciclo 19, viu? Emilio Ducain e Max Weber, são sociólogos, são cientistas, sociólogos. Então, nós temos aqui essa questão sobre isso. Aí, nós vamos ver o que cada um fez, o que cada um falou. E, aqui, ó, por exemplo, Augusto Kahn. Augusto Kahn, ele que criou o termo sociologia, a organização da filosofia e de vista. Em 1939, ele queria que a sociedade estudasse de forma aprofundada, uma comunidade de sociedade, de passado, para se entender o presente, inclusive, para imaginar o futuro da sociedade. Então, Augusto Kahn nasceu em 1788 e ele se fez em 1857. Então, ele viveu 59 anos. Então, nós temos aí o homem que vai inventar o termo sociologia, o estudo da sociedade. Aí, vamos para o Emilio Ducain. Sim, aí, era positivista. O positivismo, ele... Ele era, eles eram baseados no iluminismo. O iluminismo, ele é, como já está dizendo, a iluminação da sociedade. E o tema... Oi. Professor, é para copiar esses negócios aí? Oi. É para copiar esses negócios aí? Não, eu vou explicar. Era só para copiar o título lá em cima. Já copiou? Ah, tá certo, já. Pronto. Aí, nós... O título, porque na outra aula eu vou pedir para copiar, viu? Aí, Augusto Kahn, que ele criou... Professor. Ele criou o termosologia, né? Então, oi. É, Isaac, do sexto ano, está pedindo para lhe avisar que a professora Gil está lhe chamando. Ah, é claro. Obrigado, Yasmin. De nada. Obrigado, Yasmin. Viu? Aí, Augusto Kahn, ele criou o termo sociologia a partir do curso de organização de filosofia positiva. Lembrar sobre o iluminismo, que o iluminismo, ele era um movimento filosófico do século XIX. E ele vai influenciar muito a sociedade. E a nossa bandeira, o ordem e progresso, ele era um dos temas do iluminismo, viu? Então, o termo ordem e progresso da nossa bandeira, ele era um dos lemas dessa questão do progresso, certo? Ele era, ele é uma referência ao iluminismo. Então, nós temos aqui a questão do Augusto Kahn, ele era francês, viu? Aí vem Emily Ducaide. Emily Ducaide também era francês. Ele era sociólogo, nasceu em 1858 e faleceu em 1917. Foi aí que ele deu à sociologia a ideia de ciência, deu a reputação como a ciência. E foi o principal trabalho, como a ciência. Nós sabemos que tudo deve ser observado, deve ser analisado, para que não possa surgir, assim, nenhuma análise, né? Análise e observação, a pessoa não... Não vai copiar, não, iluminismo. Aí, o Emily Ducaide, ele, então, deu essa ideia de sociologia como ciência. Aí, essa ideia fez com que a sociologia pudesse se desenvolver. Mas, como ciência, a pessoa tem que ser técnica, sem... Sem o subjetivo, certo? Sem o subjetivo, então, não pode ter essa questão do objetivo, trabalho, sentido. Então, você tem que pegar o mais exemplo possível numa questão de análise científica. Então, é a partir desse pensamento que a sociologia tem formado o mais técnico, sabendo o que e como ela iria buscar na sociedade. Com métodos próprios, a sociologia deixou de ser apenas uma ideia e ganhou o status de ciência. E uma das principais coisas que ele fez, propôs regras de observação, como eu já disse, e de procedimento de investigação, que fizesse com que a sociologia fosse capaz de estudar os acontecimentos sociais de maneiras remédiares. Aí, o que faz a biologia quando olha para uma célula, por exemplo. Então, nós temos aí essa questão de Emily Ducati. Então, estudamos sobre Augusto Conte, que é o início da filosofia, da sociologia, e Emily Ducati, certo? Que vai trazer ela para a questão da ciência. E ele vai falar, então, Emily Ducati, vai falar sobre os fatos sociais. Aí, lê para mim aí, Juzinho, por favor. Então, eu vou... João Vitor, lê aí. Opa! Sim, o oitavo. O que são fatos sociais? Mas Droghain acreditava que os acontecimentos sociais, como os crimes, os suicídios, a família, a escola, as leis poderiam ser observadas como coisas, objetos, pois assim seria mais fácil de estudá-los. Então, o que ele fez? Propôs algumas das regras que identificam que tipo de fenômeno poderia ser estudado pela sociologia. Há esses fenômenos que poderiam ser estudados por uma ciência da sociedade. Ele denominou de fatos sociais. Então, tudo que é relacionado às sociedades, esses fenômenos que podem ser estudados, são chamados fatos sociais, viu? Então, a família, a escola, as leis, os crimes, certo? São chamados fatos sociais. Então, o Droghain, ele fez, ele disse que esses fatos sociais, esses acontecimentos sociais, poderiam ser observados como coisas. E assim seria bem mais fácil de estudar, de explicar, certo? E aí ele fez essas regras, ele botou regras que identificavam o tipo de fenômeno que poderia ser estudado pela sociologia, certo? Então, esses são os fenômenos de fatos sociais. Aí a gente vai... As características dos sociais. Ivone, lê aí pra mim. Tá. Características dos fatos sociais. E as características dos fatos sociais são coletivo ou geral. Significa que o fenômeno não é comum a todos os membros de um grupo, exterior ou a um indivíduo. Ele acontece independente da vontade individual, coercitivo. Os indivíduos são obrigados a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo. Para Dughain, a sociedade só pode ser entendida pela própria sociedade. As ações das pessoas não acontecem por acaso. A sociedade, as influências, o homem... As influências... O homem é... As influencia. Aí, no caso, é o verbo. Continue. Acabou. O homem é produto do meio. Só tô dizendo isso. O homem é produto do meio. Ok. Então, os fatos sociais, as características... Então, os fatos são aqueles que eu posso observar na sociedade. Existe o fato coletivo geral, que vai ser comum a todos, do grupo. E o exterior ao indivíduo, ele acontece independente da vontade individual. E o coercitivo, que são quando o indivíduo é obrigado a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo. Especialmente nas igrejas, certo? Na igreja, na polícia, tal. Aí, se você não fizer ali, você sai. Você sai da linha, né? Você sai do grupo. Então, tem muita igreja, tem as tradições, tem as regras. Se você não fizer tudo com aquela regra, aí é chamado de social com esse tipo. Você é obrigado a sair daquela situação. Você sai do grupo. Você sai daquele grupo. Então, esses são os fatos sociais. Na próxima aula, a gente vai estudar Max Weber. Vai dar Max Weber e as outras características da sociologia, tá bom? Então, não manda ter aula em inglês, certo? Aí, eu vou mostrar a minha história daqui a pouco. Professor, oi, tem esses lá que não gostaram de aula, né? Tem esses lá no Google Ad, viu? Esses lá no Google Ad, já o que ele faz de sábado. Aí, pronto. Deixa eu ver que tá aqui na sala. E a mim, Gabi, Jair, Jair, por isso, até, aí, Marcos, Janta, ele, Gabriel, Gabi, e a gente. Então, é isso. Tchau, vocês até a sala no ano. Já deu, tchau. Marconildo. Oi. O senhor mandou os horários na, lá no, no, no grupo? Com certeza. Deixa eu dar uma olhada. Professor, o senhor pode mandar de novo, é que, como eu saí do grupo, ficou apagado. É, tá certo, vou mandar de volta, viu? Vou mandar de volta. Tá bom. O senhor manda de que hora? Tchau. 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 Tchau.